Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canho Nobre e vamos para mais um vídeozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim, meus amigos, hoje trazendo um vídeozinho aqui bem interessante que o pessoal do GameSpot que teve acesso ao jogo fez um experimento, cara eles pegaram ali, colocaram duas CPUs nível 8, que é o nível máximo, mais difícil para poder jogar um contra o outro e cara, o resultado foi bastante interessante porque a gente consegue ver aqui um gameplay de altíssimo nível com vários combos acontecendo uso das mecânicas e tudo mais, então vocês vão ver que o negócio ficou realmente muito legal combos muito intensos e um gameplay realmente de altíssimo nível já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho se você está curtindo aí estes conteúdos de Street Fighter 6 aqui, então tenha essa força para a gente, cara acessa aí, ativa o sininho também para não ter notificação dos próximos vídeos que é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e, sem mais delongas, bora lá ver esse conteúdo aqui, meus amigos já estamos com o gameplay devidamente preparado como vocês podem reparar aqui na parte de baixo da tela, a gente está com um CPU level 8 do Luke e um CPU level 8 do Jamie, mas nós temos outros gameplays aqui também dos outros personagens são 9 minutinhos de gameplay que a gente vai conferir juntinhos aqui agora então, bora lá, meus amigos a gente vai conferindo aqui e comentando também ao mesmo tempo deixa eu só ajustar um pouco mais o volume show de bola, vamos ver o que esse computador é capaz de fazer, meus amigos beleza, derrubando o oponente, usando a bebidinha já opor os 4 níveis ali da bebida do Jamie, poder ativar ataques cada vez mais fortes ó, combaça, hein, mano quando o Jamie ativa esse especial dele com as 4 bebidas parece que os golpes dão um hit a mais, na verdade do que apenas um quando ele bate antes dessa ativação do cabelão longo, vamos dizer assim, saca? bem interessante, a partida já acabou meio que rápido até vamos ver se esse look computador consegue fazer uma recuperação aí ó, tentou utilizar um parry ali olha aí, ó, drive rush sendo utilizado no combão também saiu fora do agarrão ó, mais um combi aí de 4 hits bem colocado o computador rasteirinha, boa belo agarrão ali, colocando no canto olha que parry, mano meu Deus do céu usou o parry muito bem olha aí, excelente shoryuk no counter cara, esse combo do Jamie é muito massa, velho nossa agarrão, deixou ele no canto já tá com dois negócios de bebida ali vamos ver se ele vai encher mais hum, utilizou muito bem agora o drive impact deixando no canto 5 hits aí caramba, tá bem disputado esse computador aí agora tentou um parry ali, mas atrasou demais o golpe do look acabou pegando e o look leva o segundo round, hein, manos olha o cara fazendo força, velho, que isso vamos ver olha aí, ó, muito bom utilizou, acho que foi o drive rush ali, né ó, o drive rush de novo com baço utilizando o especialzão ali, ó mais um combo ali agora só que por parte do look utilizando o especial olha a barra de drive do nosso querido Jamie já tá enchendo tava quase no final olha que combo da hora, irmão nossa, cara realmente rola uns gameplays de alto nível de CPU level 8, né, bicho imagina enfrentar essa CPU nossa senhora aí a gente consegue ver uma perspectiva de como é que tá o gameplay quando jogado realmente no alto nível, entendeu porque a CPU, ela acaba por fazer realmente coisas com o personagem assim que a gente no início quando tá aprendendo acaba não fazendo de prima assim, saca? então é bem interessante, ó vimos ali com o bão do Ryu também acontecendo olha aí, ó é o Denjin Charge, não é? que chama isso essa incorporada de shock assim que o Ryu dá nossa, linda, hein? emendou bonito ali o negócio acho que foi drive impact, né até esqueci com o especial utilizando a barra de drive excelente recuperação da Chun-Li também mais um ataque amplificado do Ryu o Shoryu aqui opa, dropou o comba aéreo muito foda ali que ele tinha começado um overhead ali provavelmente naquele stance da Chun-Li combaça, hein? que bica na cara, irmão muito legal, cara muito legal esse gameplay de alto nível assim do CPU tá muito da hora vamos ver mais um overhead ali com o stance da Chun-Li Hadoukenzão olha aí, controlando muito bem o espaço utilizou ali o especialzão nice Denjin Charge pegou o drive impact nossa senhora o Ryu começou dele um pouquinho atrasado deu uma combinada com o Denjin Charge vocês viram que o Hadouken de shock deixou a Chun-Li presa no frame ali do dano olha, excelente parry perfeito e emendeu com combaço ainda no ar, hein? caraca, que da hora, irmão usou um kick-hook ali controlando o espaço nossa, senhora defendeu muito bem se tivesse usado parry ali tinha recuperado mais da barra de drive excelente counter do Ryu ali agora hum ó, rasteirinha nossa, os dois tentaram usar parry ali mas não conseguiram, mano usaram no tempo errado vamos dizer gente, socão da hora, né, velho da hora mano, tá dando as partidas muito disputadas que isso, cara hum, drive impact ali absorveu o Hadouken ó o combaço ó o combaço nossa senhora olha o tanto que arrancou, mano que da hora mais um drive impact agora por parte do Ryu cara, essa mecânica do drive impact ela vai ser utilizada demais dentro das partidas na moral imagina só os parrys também por parte dos pro players quando eles acostumarem com as mecânicas do jogo o que esses caras não vão fazer com isso, mano excelente combão da Chun-Li ali ó, já tá arregaçando a vida do Ryu mais um combaço acabou não conseguindo amplificar ali não tinha barra para poder usar especial agora tem nossa senhora o Ryu com uma boa recuperação o Dengen Charge ali boa acabou perdendo com a porrada da Chun-Li mas a Chun-Li acaba vencendo o round levou a melhor, mano que da hora, velho que da hora esse gameplay na moral só lembrando, viu, galera esse vídeo ele tá vindo lá do canal do GameSpot onde eles postaram esse gameplayzinho aí da CPU level 8, hein ó, excelente combo do Dengen ali já arregaçando o Ryu essa voadorinha dele ali, ó eu já vi uns gameplays mostrando que tem combos com essa voadora no ar que são muito da hora nossa senhora o Dengen tá arregaçando, hein hum, o Drive Impact pegou ali, ó ele usou um hit e emendou um Drive Impact pra poder absorver qualquer tipo de counter que o cara fosse dar e deu certo, mano e o Drive Impact quando pega na defesa se tá no corner, né ele empurra o cara pra trás ele bate na parede ele fica um tempo stunado pra gente poder fazer combo, mano Dengen Charge ó, jogou lá pro ar olha que da hora esse combo, irmão que muito louco na moral olha caraca, velho esse Jamie agora foi destruidor, velho que que é isso ó o cabelão que da hora vamos lá agora Luke versus Chun-Li vamos ver o que que dá isso daí, ó Drive Rush ali conseguiu emendar um golpezinho beleza não conseguiu fazer o combi mas ela conseguiu emendar um outro depois olha o Drive Impact aí já fazendo sua vez nossa, Chun-Li computador Chun-Li, né tá aproveitando muito bem as oportunidades ali, ó ele foi pra frente com um dashzinho e acabou tomando jogou na parede e menos vocês viram que ela usou o Drive Impact numa distância considerável do Korn o cara foi ainda e pegou na parede ficou stunado ela conseguiu emendar esse combo que louco que foi isso, cara muito doido, velho eita, passou direto ó, o Drive Rush ali mas não conseguiu concluir a punição Parryzão ali nossa, ele stunou bonito, hein você tá doido aquele ataque ali diferente que o Chun-Li deu? não foi o Drive Impact aquilo ali, não foi? ó, usamos os ataques slows ali o Luke com dificuldade de defender tentou dar uma reação ali, não conseguiu saindo do Korn conseguiu saindo do Korn vamos ver se esse Luke vai conseguir algum tipo de reação iiii rapaz não deu muito louco, velho muito louco não, e o gameplay dos personagens assim, eu tô achando eles muito da hora é, por incrível que pareça embora eu tenha curtido os quatro personagens mostrados até agora o do Luke o gameplay do Luke é, é o que eu menos curti não vou dizer que eu não gostei porque eu gostei, tá mas eu tô eu achei bem mais versáteis assim, por exemplo o Chun-Li, o Jamie o próprio Ryu e tal é, acho que é por conta de eu não ter visto combos tão efetivos assim, ainda com o Luke entendeu porque a CPU basicamente do Jamie e da Chun-Li que tão batendo mais nesse vídeo mas obviamente isso é uma primeira impressão tá, pessoal eu só vou saber realmente quando eu jogar o jogo pegar o personagem experimentar mas obviamente eu sei que o Luke tem bastante potencial também e a Chun-Li mais uma vez regaçando nossa, mano porque por enquanto são só primeiras impressões assim, a gente só vai ter realmente um feeling do jogo quando a gente pegar e jogar nossa senhora olha o combaço, velho já até mostrou a telinha final ali ai meu amigo muito foda, galera este foi aí o gameplay do GameSpot pessoal mostrando aí o computador na dificuldade mais alta o que eles são capazes de fazer os tipos de combo que os personagens podem fazer também então assim realmente muitas possibilidades bem interessantes espero que vocês tenham curtido aí e agora obviamente eu quero saber de você aí querido espectador que tá assistindo agora o que vocês acharam desse gameplay o que vocês acharam desses combos o que vocês acharam dessas possibilidades que o Street Fighter 6 vai trazer pra gente isso aqui só tá não tá nem arranhando a superfície na verdade porque só temos quatro personagens tem muita coisa pra poder rolar ainda e obviamente deve rolar alguma espécie de equilíbrio balanceamento até o lançamento final do jogo em outras builds também que eles devem apresentar um pouco mais pra frente então digam aí embaixo o que vocês acharam eu vou adorar ver os comentários de todos e novamente não se esqueçam de deixar o seu like e não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês até mais e fuê meus amigos amigas